Tão vindo ali, tão vindo ali, ó. Por aqui, vamo. Tão vindo, tão vindo, ó. Aqui, tá aqui, ó. Calma, calma. Por aqui, vamo. É, vamo deixar o Jardel ganhar, Marquinhos, ó. Caracaí. Para. Ele ia acabando. É troveiro de 5A. Vamo lá. Armando explosivo. Não, é hora de ir. Cobre aqui, cobre aqui, Marquinhos. É engaixecando. Zona segura. Cora pra trás. Cora pro cunha. Ó o trabalho. É, é. Bate a foda, Jardel. Bate a foda, Jardel. Bate a foda. É, vai deixar o filme em cima, Marquinhos, ó. Vou gravar, vou gravar. Eu matei um também, meu amor. Tão, respeito, Jardel, Tão. O pai tá on, Tão, olha aí. Tão. Eu matei um, que eu me lembro. Aí. Não, eu ajudei. Eles iam pegar o Marquinhos na cocota, eu derrubei. É. Eu ajudei, ele derrubou, ele matei o cara.